E aí rapaziada, e assim nós começamos nossa segunda-feira, dia 29 de maio de 2023 rapaziada, embaixo da combosa aqui Rapaz do céu, então rapaziada, ó, saquei aqui o motor de arranque, tô com a impressão que é o automático do motor de arranque, tá zoado né Que é essa pecinha aqui rapaziada, ó, essa parte aqui, maiorzinha, certo? Mas eu vou fazer um trampo agora cedo também de moto, e aí a gente vai trocar uma ideia Rapaziada, segunda-feira, olha o tempinho como é que tá mano, garoinha chata hein Aí ó, retirei mais umas maquininhas aí, aquele trampo que eu já mostrei pra vocês aqui Vamos lá levar no mesmo lugar na Butantan lá rapaziada Se tiver alguma coisinha pra retirar, a gente volta de novo, pra gente dar uma atenção pro motor de arranque da combosa Então eu cheguei aqui pra fazer a entreguinha, ó, zerou tudo mano, não tem nada pra levar hoje Aí o que que nós vamos fazer mano, pra ajudar, eu esqueci a capa de chuva Aí não vai dar pra ficar rodando não, rapaziada, já tocou o rabo tudo molhado aqui Ó rapaziada, tá lá na casa, lá saiu mais esse pedidinho aqui Uma loja que os caras fazem manutenção de máquinas aqui Esse mercado aí é um mercado bem grande, viu rapaziada Você viu lá que eu acabei de entregar as furadeiras, já tô pegando mangueira pra vato aqui também Que os caras vendem, e essas aqui eu vou entregar lá no mesmo lugar que eu deixei as máquinas agora Só que eu acabei de chegar lá na quebrada, o cara mandou esse pedido, tá ligado rapaziada Aí eu tive que voltar de novo, vamos que vamos Rapaziada, dei mó rolê na quebrada pra poder achar isso aqui O automático e o porta-escova, o porta-escova você acha em qualquer lugar, tá ligado? Mas o automático deu trabalho pra achar aqui, mano, só uma loja que tem É assim rapaziada, ó Isso aqui no mercado livre, tá bem mais barato do que na loja de quebrada O problema é o seguinte, mercado livre, se eu comprar hoje Os caras vão entregar lá pra 10, 11 horas da noite Ou seja, aí você perde mais um dia com o carro parado, né Então eu já dispensei trampo hoje Certo? Comprei Bosch, minha intenção era comprar o porta-escova Bosch também, rapaziada Mas na loja que eu comprei, isso aqui não tinha O porta-escova da Bosch também, então vamos ter que usar isso aqui mesmo, rapaziada Pra não ficar rodando também, né E aí, mano, o custo pra fazer essa manutençãozinha aqui, ó Ficou R$179, rapaziada Só o porta-escova R$21 E o automático R$166,65 Se eu não me engano, no mercado livre Dá Bosch sem conta Até por R$120,00 Mas é aquela coisa, né rapaziada Você vai na loja, já pega na mão Até se der um BO, você já troca mais rápido Então tem tudo isso Certo, rapaziada? A minha intenção aqui não é mostrar passo a passo pra vocês Rapaziada, tá? Até porque tem canais no YouTube que são especializados nisso aí Então tem bastante conteúdo Aqui, rapaziada, ó São três parafusos Que eu acho que a parte mais difícil de fazer esse trampo É soltar esses três parafusos aqui do automático Pode ver que já tá bem detonado Então isso aqui vai dar uma baita mão de obra, rapaziada E depois colocar as escovas, né? Porque a escova você tira aqui por trás Certo? Você tira aqui E tem dois parafusos simples Mais dois dez aqui, ó Você tira, você saca essa parte aqui E aí você troca o porta-escova É... Outra coisa, rapaziada Esse bagulho aqui, ó Por exemplo, pra você mandar num lugar Pro cara fazer o motor de arranque Ele vai trocar as peças, vai fazer uma revisão Ele vai cobrar no mínimo trezentos pau Certo? No mínimo trezentos pau E você não sabe se vai colocar peças de procedência aqui Por exemplo Que é o que mais... O que mais tem uso é automático, né, rapaziada? Que faz o bagulho funcionar mesmo aqui E tal Vai dar várias partidas Então você tem que colocar o melhor É... Eu tô gastando aqui cento e setenta e nove reais Cento e oitenta conto, mano Mas com cem conto você faz esse trampo aqui, mano Você pode comprar um automático paralelo aí De setenta conto Até pagar os vinte mesmo nessa... Nesse bagulho aqui que não é Bosch Tá, o certo seria o Bosch Eu acabei comprando esse aqui O cara disse que é bom também, né Vamos ver Mas por cem conto você faz esse trampo, né Se for só o automático, né Pra trocar Agora se for outras coisas aí o preço já vai aumentando mais, tá, rapaziada? É, rapaziada Aquilo que eu imaginava Parafuso aqui Os três parafusos dando trabalho pra sair, mano Tem que meter a marreta aí E depois comprar uns parafusos novos Aí não vai ter jeito, mano Né Meter de lado aqui pra soltar É... Outra coisa também, rapaziada Aqui na minha região Os caracobra trezentos Conto pra fazer Um motor de arranque desse Lembrando que um novo, mano É uns quinhentos e cinquenta reais Então você pagar trezentos, Paulo Num bagulho velho É mais fácil você comprar um bagulho novo, rapaziada Então se você Tiver pensando em fazer a manutenção É melhor você mesmo fazer aí Tem garantia das peças, né Se der pau em alguma das peças Você vai lá e troca e já era Certo? O lado bom Quando você manda num lugar pro cara fazer Também vai dar garantia É só você levar lá Que o cara se vira, né Certo, rapaz? Mas eu acho que se for pagar Essa trezentos pau pra fazer Eu acho que compensa mais Comprar um novo, mano Colocar mais cento e cinquenta pau E comprar um zerado na caixa Fechou, rapaz? Então vamos que vamos Cada um tem um pensamento, né Sei lá Rapaziada, o lado ruim de você mexer Em casa É porque às vezes você não tem Ferramenta adequada pra fazer o trampo, né Por isso que muita gente De vez de ficar Passando dor de cabeça Passando nervoso Prefere pagar pra fazer Pra mim tirar esses parafusos aqui, rapaziada Ó Tá vendo que aí tá tudo zoado, né Fiquei batendo Ih, caramba Quatro Quebrou a chave de feno, ó Quebrou a ponta da chave de feno Meti a marreta, mano Tem uma oficina aqui Num camarada meu Aqui na rua de eu moro Dois minutos lá O cara com a Uma chave de impacto Arrancou os parafusos Mas eu fiquei sofrendo aqui Quase duas horas, mano Tentando tirar Eu sou função, rapaziada Cês tão ligado, né Então agora, rapaziada Vamos encaixar aqui o outro Certo? No lugar novinho Parafusar E já vamos ver a parte das escovinhas também Rapaziada A parte das escovinhas aqui Eu creio que nós vamos soltar fácil aqui Ó Essa aqui é a nova Ó o tamanho Só a cor, né A coloração Mas ó Tá praticamente no mesmo tamanho, rapaziada Ó Essas aqui são as usadinhas Tá vendo aqui embaixo Que são essas aqui Mas estão do mesmo tamanho, rapaziada Ó Se você for analisar, ó Elas estão boas, rapaziada Não precisaria nem mexer nisso aqui Para falar a verdade, hein Elas estão bem boas, mano E eu acho que A gente só abriu para revisar mesmo, rapaziada Tá bem sujo, né Ó Dá uma sujeirinha aqui e tal Mas, mano, tá As escovinhas estão boas ainda Mas essa aqui você precisa soldar, né Ó Isso aqui precisa fazer uma soldinha Pá Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se Ó, rapaziada, ó Essa aqui é a nova Ó Tá a mesma coisa, rapaziada, ó Tá vendo? Opa Tá vendo, ó Praticamente o mesmo tamanho Então Não precisa trocar essas, não Só vamos trocar só as de baixo Mas também tá boa, cara As escovinhas parecem que foi trocadas recentemente, mano Bati aquela lixinha aqui, né, mano Só De leve aqui assim, ó Rapaziada Só para dar uma tirada no Não pode ser lixa muito grossa, né Pelo menos é o vídeo que eu vi aí Falando sobre isso Coloquei aqui as molinhas, rapaziada, ó A molinha tem que ficar Soltinha, né Ó Tem que movimentar assim, ó Pum, pum Certo? E aí depois a gente tem que colocar as molinhas Pra ir nesses aqui também Certo? E fechou, rapaziada Então finalizei a montagem aí Assim, rapaziada Eu não apertei tudo Porque amanhã Eu vou comprar uns parafusos desse aqui decente, tá? Porque esse aqui já tá tudo espanado, ó Como vocês podem ver a cabeça Então eu só deixei encostado Mas Praticamente tá tudo montadinho aí, ó Ó Marquinha borxa aí em cima Bonitinha Certo, rapaz? Se vai funcionar ou não Aí já são outros 500, tá? A gente consegue fazer um teste antes de montar Certo, rapaziada? Mas não tem segredo não, mano Nessa parte que Que eu mexi aqui, por exemplo É bem simples, mano Troca de escova Troca do Do automático aqui É bem tranquilo, rapaziada Pra encaixar a argolinha Que empurra aqui Ele desmonta, né? Essa pecinha aqui Que eu não mostrei pra vocês aqui, ó Aí você pode tirar lá Você pode tirar aqui, ó Puxa Aí encaixa na argolinha primeiro E depois você Você vem com a peça lá atrás Lá e E acopla lá Né? Não precisa ser tudo junto Senão você não vai conseguir Tá, rapaziada? Mas é bem simples, mano De fazer Certo? Aí Amanhã eu vou comprar o parafuso Colocar no carro E a gente vai testar aí A partida Ver se Ver se funfa, rapaziada Não sobrou nenhuma peça, né? Tudo tranquilo Foi tudo certinho Pelo menos na Nos estudos que eu fiz aí no YouTube Fechou, rapaziada? Então é isso Amanhã a gente só faz o último aperto aí E coloca no carro aí Que já tá ficando tarde, tá, rapaziada? Praticamente eu fiquei o dia inteiro Mexendo nisso aí Por conta desses três parafusos Rapaz do céu Então é isso Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo